Uau! Meu desenho tá ficando bonito! Vou pintar de azul! Ei, filha! Tá ficando bom! Posso ajudar? Vou colorir a casa! Ah, boa ideia, pai! O que tá acontecendo? Uh! Abre espaço pra mim! Ei, o que você tá fazendo? A casa não é laranja! É sim! Bora! Mãe? Pai? Você está destruindo ela! Ok, já chega! Pode vir! É o melhor que consegue fazer! Você ainda não viu nada! O que aconteceu? Onde estamos? Veja só o que vocês fizeram! Meu desenho está destruído! Tudo bem, não se preocupe! Precisamos consertar isso! Preciso de um pouco de inspiração! Tô ficando com fome! Oh, já sei! Sempre ando preparado! Tá brincando! O que? Preciso comer! Você sempre pensa só no seu estômago! Mãe, faça alguma coisa! Me desculpe, filha! Não vai demorar! Coisas perfeitas levam tempo! Que tédio! Não é justo! Pode andar logo com isso! A Emma tá chateada! Me dá! Pegue seu próprio arroz! Não! Olha o que você fez! Mais tarde conversamos sobre isso! Tem arroz pra todo lado! Espera! Isso me deu uma ideia! Vou colocar algumas gotas de corante alimentício dentro de um copo com água! Agora vou mexer! E depois vou colocar o arroz! Agora vou precisar dessa cola! Vou aplicar cola no meu desenho! Vou pôr só na parte da grama! Depois vou usar o arroz! Vou jogar arroz em cima da cola! Posso usar arroz colorido em diferentes partes do desenho! Agora é só soprar pra tirar o excesso! Uau! Ficou bonito! O que você acha, Emma? Nossa! Adorei, mãe! E você, pai? Ah! Disse alguma coisa, filha? Espera! O que tá acontecendo? Só tem um jeito de comer isso! O que eu não faço pela minha família? O papai tá engraçado! Ainda não acabei! Preciso de uma folha de papel! Vejam só! É um autorretrato! Legal, mas... A mamãe venceu essa rodada! Obrigada, florzinha! Você não precisa mais limpar seu quarto, tá? Uau! Que divertido! O que é? Olha só ela! Emma, largue isso! Né, né! Pare com isso, mocinha! Está me ouvindo? Oh-oh! O olho dela está piscando sozinho de novo! Não é bom sinal! Ah! Credo! Calma, amor! Pega isso! Me dá! Já tô sentindo a tensão ir embora! Bem melhor! Obrigada, querido! Espera! Acho que posso usar isso! Vou começar desenhando uma árvore! Eu amo a natureza! Essa caneta preta é perfeita para galhos e tronco! Tá ficando bom! Agora vou pegar um quadradinho de plástico bolho e mergulhar na tinta! Vou misturar rosa e branco! E dar batidinhas com o plástico no desenho! Vai ficar parecido com folhas! Pronto! Uma linda árvore florida! Gostou, Emma? Ups! Estava virado! Uau, mãe! Ficou maravilhoso! Ei! Acho que posso usar isso também! Já sei o que fazer! Como estou? Não digam bonito! Sou uma obra de arte! Você de verdade? Ficou legal, pai! O vencedor é... A mamãe! De novo? Nossa, que honra! Sério? Vou apertar essa bolha! Que cheiro é esse? Tá fedendo! Tá vindo dali! Está ficando mais forte! Eca! Eu deveria saber! O que foi? É meu cheiro natural! O cheiro é ótimo! Tem a solução! Pose! Bastante! Tá bom! Pelo menos agora você não vai ficar fedendo! Obrigado! Isso me lembra da noite que nos conhecemos! Minha higiene pessoal estava ruim naquela noite também! Foi tão romântico! Me dá um beijo! Quem sou eu pra dizer não? Credo! Que nojo! Oh! Oh! Oi filha! Desculpe! Agora o que vamos fazer? Espere aí! Acho que tive uma ideia! Preste atenção! O que eles estão fazendo? Entendeu? Então mãos à obra! Primeiro vou separar o desodorante! Assim! Agora vou encher o frasco com tinta! Depois vou recolocar o rolon! Quando eu apertar contra o papel a tinta vai sair! É como se fosse um pincel! E é ótimo pra criar desenhos criativos! Veja só isso! Tá merecendo uma moldura! Olha como ficou! Fantástico! Bom trabalho em equipe! Nossa! Podemos pendurar na sala! No lugar da foto da vovó! Comporte-se! Deu empate! Merecido! Isso merece uma beijoca! Ah! Que sono! Emma! Uhul! Eu conheço essa mãe! Vou fechar os olhos um pouquinho! Olha! Consigo encostar a ponta da língua no nariz! Nossa! Que talento! Você consegue? Estou de olho em você! Minha nossa! Rosa combina contigo! Tô me sentindo tão vivo! Posso me acostumar com isso! Ótimo, pai! Mas fale um pouco mais baixo! Preciso tirar meu soninho da beleza! Pensei que daria certo! Pelo menos a gente tentou! Oh! Que tal alguns bichinhos na sombra? Bichinhos na sombra? Impressionante, não? Por que não começamos com isso? É tão legal! O velho truque dos animais na sombra, né? Não parece tão difícil! Oh! Tive uma ideia! Vou colocar minha mão sobre o papel! Depois vou contorná-la! Agora só preciso trabalhar os detalhes! Como os olhos! É um dragão! Mas ele ainda não está pronto! Precisa de cor! Não posso me esquecer da chama! Veja só isso! Uau! Pensei que fosse gostar! Vou tentar fazer um com balão! É um cachorro! Hey! Mantenha a distância, garoto! Sai daí! Que show! Vocês dois venceram! Olha! Oh! Maravilha! Quero que meu cabelo fique bonito! Hmm! Já sei! Peguem! O que vamos fazer com isso? Já sei! Posso usar esses lápis! E um desses elásticos! Acho que vai dar certo! Vou prender esses dois lápis com um elástico! Preciso prendê-los com firmeza! Vou pôr um segundo lápis na outra ponta! É exatamente o que eu queria! Vou colocar um lápis acima do desenho do cupcake! E depois contorná-lo! Aí o segundo lápis fará uma cópia! Olha só isso! Agora é só colorir! Vou tomar cuidado pra não colorir fora das linhas! Vai ficar ótimo! Pronto! Terminei! E aí? Gostou? Este aqui é meu! Deixa eu dar uma olhada nisso! Uau! Foi genial! O que posso fazer, hein? Vou unir dois lápis! E usá-los como um estilingue! Toma isso! Cuidado! Para! Ai! Oh! Estou tonto! Você mereceu! Boa jogada, pai! Só há uma vencedora! Obrigada, minha linda! Onde... Onde estou? Ah, seu brincalhão! Ah, que xixis legais! Pega, mãe! Boa jogada! Peguei! É moleza! Ah, acho que me empolguei demais! Estão quebrados! Boa sorte, hein! Deixa comigo! Eu tenho cola! Sou ótimo em consertar coisas! Eles vão ficar novinhos em folha! Vamos testar! Oh! Ah! Finge que isso não aconteceu! Não se preocupe! Tenho um plano B! Posso usar isso? Você está de sacanagem, né? Não vai dar certo, pai! Pelo menos estou tentando! Só me resta uma alternativa! Querido! Larga essa marreta! Eu sei o que estou fazendo! Espere aí! Tive uma ideia melhor! Vou espalhar os gizes em cima deste molde de borboleta! Depois vou colocar um plástico em cima! Agora posso bater à vontade! Gosto é desse tipo de arte! Mais tarde conversamos! Vou focar a minha arte! Não ficou ruim! Terminei também! Vou remover o molde! Ficou bom! E aí, gostou? Ou você gostou da minha melancia? Nossa! Agora ficou difícil! Deu empate! Tudo bem! Parabéns! Vou fingir a sua cuca, vovó! Vocês e suas tecnologias não conseguem fazer nada sozinhos! Opa! Veja só como ele desenha! Não tem que fazer nada! Irado, né? E pronto! Desenho feito! Uma linda zebra! Isso é incrível! Sou da velha guarda! Vou mergulhar a lã nessa tinta! Depois pressionar em uma folha de papel! Agora vou desenhar uma folha verde! Pronto! Uma maçã! Não pode ser! Que obra de arte! Desiste, vovó! Que tal isso? Já chega! Ei! Parem! Só tem um jeito de resolver isso! Tá doendo, vovó! Quê? Onde estamos? Tá na hora do desafio! Quero ver quem é mais habilidoso! Continuou sem o... Hã? Ah! Isso me deu uma ideia! Usem suas mãos! Isso é moleza! Vou até colocar uma música pra tocar! Agora sim! Gostei da música! Ela gruda na cabeça! Saca só essa dancinha! É isso aí! Gira e mexe! Hum! Isso me deu uma inspiração! Já sei o que fazer no meu desenho! Contorno a minha mão! É super simples! Agora acrescento os detalhes! Divido em seções! E agora posso colorir! Vou tentar não sair da linha! Tá ficando bonito! Mas ainda não acabei! Essa cobra tá bonitona! Ei, Tina! Terminei! Isso não tá dando certo! Hã? O Leon já acabou? E espera! Os cachinhos dele me deram uma ideia! Já sei o que desenhar! Vamos! Vou fazer assim com a mão! Depois desenho uma cauda fofinha! Agora a cara! Quero que ela fique bonitinha! Não posso esquecer das orelhas! E agora as patas! Hora de colorir! Este amarelo é perfeito para a cara dela! Vou colorir as orelhas de marrom! Vou usar vermelho para a flor! Terminei! Só tem um vencedor! Os dois ficaram ótimos! Estou impressionada! É difícil! O que acha, ursinho? Nós decidimos! Vocês dois ganharam! Parabéns! Toca aqui, vovó! Ai! Onde ela tá? Eu sei que tá aqui! Aham! Uma rosa? Agora sim! Tô ansiosa pra começar! Só preciso pegar uma coisa dentro da minha bolsa! Isso vai dar! Que ideia boa! Vou pegar pra mim! O que aconteceu com a minha tinta? Ela não suspeita de nada! Shhh! Não vou dizer nada! Não tô entendendo! Já volto! Deve ter alguma coisa que eu posso usar! Preciso pensar! Hum! Veja todos esses legumes e frutas! Parecem tão fresquinhos! Vou pegar isto! E isto! Vai resolver tudo! Ok! Vamos tentar de novo! Ah! O que ela tá fazendo? Preciso partir essa pitaia! Ainda bem que fiz curso de ninja! Ah! Mas o quê? Quase! Tô perdo! Quero uma mãozinha vovó! Consegui! Sabia que iria acertar! Agora vamos espremer a bomba! Uh! Isso parece bom! Ela tem razão! Tá com uma cara boa! Acho que vou provar! Hum! Que delícia! Ah! Pingou no meu papel! Hum! Isso me deu uma ideia! Vou fazer alguns pontinhos no papel! Assim! Depois faço o mesmo com tinta verde! Continuo usando cores diferentes até cobrir a página toda! Pronto! Pronto! Agora é só revestir a folha com fita! Corto o excesso! Quero que fique bonito! Depois pinto em cima da fita! Este rolinho vai garantir que a pintura fique uniforme! Depois deixe secar! Hora de usar o salsão! Começo tirando a raiz! Isso deve ser suficiente! Que formato lindo! Vou mergulhar no suco de pitaia! Quero que fique bem molhado! Depois tiro e pressiono na folha! Faço isso mais algumas vezes! O salsão está criando um formato adorável! Igualzinho a uma flor! Agora é só pintar o caule verde! Estou contente com o resultado! Estou impressionado! Como um pedaço de salsão! Credo! Nem pensar! Beleza! Você não vai desistir, né? Pô! Quem é que gosta disso? Nunca mais vou comer essa coisa! Pode ficar com ele! Ótimo! Agora tem alguma coisa presente aos meus dentes! Tudo bem! Sempre ando preparado! Tenho este palito! Ele vai resolver! Agora sim! Peraí! Posso usar isso? Vou raspar a tinta preta com o palito! Isso vai revelar as cores que estão debaixo dela! Eu sou tanto na tinta preta! E é um jeito legal de criar arte! Estou quase acabando! Pronto! Uma obra de arte! O que achou, Tina? Terminaram? Eu esperava mais, Liam! Quer dizer... Olha só o pio da vovó! É tão criativo! A vovó ganhou! Ouviu isso? Eu consegui! Isso vai pra minha coleção! Este é o próximo desafio de vocês! Ah, essa tá no papo! Espera! Acho que já sei o que fazer! Preciso pegar uma coisa dentro da minha mochila! Vai ser mais fácil jogar tudo na mesa! Caramba! Um monte de tralhas! Hum... Vamos dar uma olhada! Era isso que eu estava procurando! Ainda bem que não joguei fora! Não preciso do papel! Isso vai ser gostoso! Espera! Tive uma ideia! Vocês vão gostar! O que ele tá tramando? Talvez tenha alguma coisa na minha bolsa que eu possa usar! Sempre guardo algumas coisinhas para emergências! Nunca se sabe quando você vai precisar delas! Hora de dar uma olhada mais de perto! Ah, vovó? Deixa eu te ajudar! Ah, obrigada, querido! É melhor focar no meu! Vou fazer um arco-íris de chiclete! Tá faltando roxo! Ah, meu chiclete! Não, este não serve! Aham! Este é perfeito! Eca! Que cheiro ruim! Vou amassar! E depois colocar na base do arco-íris! Isso é o melhor que você pode fazer? Hum... O que eu tô procurando? Aham! Essa sacola de moedas! Tive uma ótima ideia! Vou organizar minhas canetinhas para formarem um arco-íris! Depois uso cola para prendê-las umas nas outras! Agora é só esperar secar! Hora de desenhar! Vou riscar de um lado para o outro da página! Isso me dá um arco-íris instantâneo! E acelera o processo! Já desenhei outro arco-íris em um saco plástico! E coloquei uma folha de papel branco dentro dele! Agora vou pôr o arco-íris nele! E quando eu retirar o papel, o arco-íris vai aparecer! Ficou lindo, né? Que ideia boa! Olha, Liam! Uou, que maravilha! Bem melhor que minha arte de chiclete! Eu fiz o melhor que pude! Oh, meu pop-it! Hum, isso vai me acalmar! Oh, já sei o que fazer! Vou colocar giz de cera em um copo! E derreto! Preciso tomar cuidado! Tá quente! Agora despecho a mistura no pop-it! Encho cada fileira! Depois deixo secar! Agora quebro em pedaços! E quando riscar na página, vou ter um arco-íris perfeito! Adorei! Ficou bom, hein? Eu consigo fazer um arco-íris aparecer como mágica! Uau! Uma hora você vê ele, em outra não! Tem um giz de cera que desenha arco-íris! Não sei o que fazer! Preciso adoçar minha proposta! Uma propininha não machuca ninguém! Uh, chiclete! Um presentinho meu! Ah, uau! Obrigada, Leon! Você arrasou! O Leon ganhou! Tá brincando comigo! Não é justo! Prontos para a próxima rodada? Estes olhinhos são a inspiração de vocês! Vamos! Você consegue, querido! Ah, minha barriga! Já volto! Ah, vovó? Que constrangimento! Oh, sem problema, meu bem! A vovó vai te ajudar! Ah, agradeço a boa intenção! Ah, bem melhor! Boa sorte, querido! Quando a hora chega, tem que ir! O que mais eu tenho aqui? Hum, este prato pode ser útil! Preciso de mais algumas coisinhas! Aham! Tinto e pincel! Tenho uma ótima ideia! Essa tinta amarela é tão bonita! Ah, 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 tchim! Ufa! Que sensação boa! Mas o quê? Derramei minha tinta! Ah, não! Que desastre! O que eu vou fazer agora? Preciso pensar em alguma coisa! Espera! Talvez eu possa usar o rolinho de papel higiênico! Mas preciso fazer algumas mudanças! Vou começar fazendo pequenos cortes na borda dele! Assim! Faço no tubo todo! Aperto na tinta! E giro pra espalhar bem! Agora é só acrescentar estes pedaços de papel! E uma carinha! É um peixe! Vou deixar aqui! O que foi que eu comi? Ah, não importa! Tô bem melhor agora! Vou usar meu prato! Começo pintando ele de azul! Depois aplico cola nas bordas! E grudo pedaços de papel cartão nele! Põe uma tromba! E claro, os olhinhos! Mas que elefantinho mais fofo! Tô me sentindo em um safari! Ei, Tina! Olha só isso! Voltei! Perdi alguma coisa? Credo! É só eu! Por que você tá fazendo isso? Que coisa mais macabra! Pera aí! De onde isso surgiu? Não tô reclamando! Terminamos, Tina! Nossa! Um elefante! Impressionante, vovó! Ai, um peixinho! Mas gostei mais do desenho da vovó! Uhul! Hum! Meu crush me inspira! Espero que ele aprecie isso! Aqui vai! E aí, David? Legal! O que ela escreveu pra mim? Sim! Eu também sinto algo por você! Acalme-se, coração! Vamos ver! Meus livros! Desculpa! Deixa eu te ajudar com isso! Oh! Tão macia! Meus livros? Ah! Verdade! Então... Sim! Obrigada! Acho que tô apaixonado! Espera! Só uma última olhada! Ah! Esse cara é super interessante! Ah! Ah! É o que eu vou dizer! Nada como lembrar o momento em que nossos olhares se cruzaram pela primeira vez! A parte difícil acabou! É legal! Uau! Eu lembro! Que querido! Te amo, baby! A preparação para o projeto de arte faz parte do processo! E tá uma bagunça aqui! Enfim, já é hora de transformar essa ideia em arte! A primeira pincelada é sempre a melhor! Um pouco de azul aqui... Tudo tá se encaixando! Será? Tá terrível! Não! Ainda bem que tenho muitas folhas de papel! Oh! Suave! Tá pior que o primeiro! Ah! Vamos! Foco! Você tá de brincadeira! Por que não posso pintar uma flor estúpida? Ok! Fique calmo! Respire fundo! Eu posso fazer isso! Eu sou totalmente capaz! Hora de brilhar! Calma! Calma! Atchim! Ah! Lamentável! Mas espera um minuto! Que forma interessante! Eu posso partir daqui! Usar seu pincel de diferentes maneiras pode ajudá-la a criar designs totalmente originais! E no meu caso... E no meu caso... Pétalas! Depois de fazer a volta toda... Adiçoe um pouco de verde para as folhas e o ramo! Viu como tudo está se encaixando? Traços cuidadosos para percorrer um longo caminho! Você pode até unir esses dois! Compõe muito bem o espaço! Eu sabia que conseguiria! Uau! Você desenhou isso sozinho? Por que não fica com isso, Annie? Tenho outras criações para fazer! E dessa vez vou usar uma abordagem totalmente nova! Mas não se preocupe! Ainda estamos no tema! Viu como esses traços fazem as folhas realmente ganharem vida? Não tenha medo de gastar tempo nessa etapa! Você pode até desenhar a grama, viu? A próxima parte é um pouco mais complicada! Posso usar umas gotas de tinta como essas! Para criar muitas novas texturas divertidas! Um balão! Quão incrível foi isso! Agora use o balão como um carimbo! E você terá essas flores divertidas e totalmente únicas! Não se esqueça deste! Legal, né? Incrível! O que você acha? David! Como você fez isso? Meu ingrediente secreto! Esse desenho com certeza ficou bem alegre! Bom, o suficiente para ir para uma moldura! E por que parar por aí? Só preciso de alguma espira... Uhum! Certo! Você disse o quê? Ah, Susan! Garota malvada! Oh! Não sei! Ah! Ah, licença! Meu papel! Ah! Foi mal! Ups! Olha o que você fez! Tá arruinado! Ei! Posso te mostrar uma coisa? Já ouvi falar de um acidente feliz? Este é um deles! Uau! Minha vez? Sim! Você pode fazer de diferentes tamanhos também! Incrível! Vamos nessa! Quantos você acha que cabem aqui? Quantos você quiser! As coisas estão ficando insanas! Você pode usar praticamente qualquer coisa! Desde que seja circular, é claro! Acha que fizemos o suficiente? Com certeza parece legal, né? Toca aqui! Meu pequeno artista! Ok! Esse ponto parece substancial! Sim! As árvores, a natureza... Tem de tudo um pouco aqui! A sorte foi lançada! Pode apostar! Eu não sei! O quê? Ei! Para de olhar para o meu! Tanto faz! Tudo bem! Vou para o meu canto, então! O que eu posso pintar? O que eu posso pintar? Bingo! Ele é adorável! Espero que David não tenha visto! Eu vi primeiro! Aham! Que vença o melhor pintor de pássaros! Alguns círculos hábeis podem ser uma mão na roda! Basta saber onde adicionar as linhas! Legal, né? Mas um colorido vai deixar mais especial! Amarelo é uma cor tão alegre, não é? É perfeita para um carinha tão feliz! E que tal um pouco de verde? Um tom que transmite paz! E um pouco de azul para criar um deleite para os olhos! Fazer as bordas primeiro é sempre melhor! Isso realmente completa tudo, né? Quase pronto! Alguns toques finais! E é assim que se faz, pessoal! Uma verdadeira obra-prima! Não concorda? Aham! Estou bastante satisfeito! O que é aquilo? Eu só precisava de uma mãozinha! Acontece que uma mão é tudo que você realmente precisa! Bem, isso e alguns pontos e detalhes estrategicamente colocados! Tá vendo a carinha do pássaro? Não se preocupe! Tudo vai se encaixar em breve! Esses galhos vão formar a base! E aqui estão os pezinhos! Um pouco de vegetação transmite tranquilidade! Vê o pássaro agora? Eu sou tão criativa, não sou? Bem, se você quer mesmo ver... Não fique com inveja! Oh! Acho que ambos ficaram ótimos! Vamos mostrar para o professor? Sério? Espero que ele esteja bem! Parece que ele dorme rápido! Ei! Ei! Tudo feito, hein? Oh! Bom trabalho! Agora me dê mais cinco minutinhos! Ok, então! Preciso de algo realmente impressionante! E eu sei exatamente o que é! Tons complementares para a vitória! Ainda falta algo! Mas o que? Oh! Essa bola está tão suja! Uou! Essa coisa está explodindo a minha mente! Mamãe! Ai! Agora não! Ok! Você ainda tem muita tinta sobrando! O que deixa espaço para eu brincar! Valeu! Ah! Só não sei o que fazer! Ok! Vou tentar um pouco! Ei! Onde foi parar minha paleta de tintas? David! Foi você? Com licença! Olha! Eu fiz isso! Eu chamo de água da lagoa! Aham! Já sei! Você quer pintar com o rosto? Experimente, David! Uou! De novo! Divertido, não? Você pode fazer isso de novo! Sim! E se eu usar meu dedo também! Lá vai! Pontos azuis chegando, pessoal! Mas agora minha cor favorita! Uhul! É isso! Olha, mamãe! Bem, não é incrível? Mas vamos tentar mais um truque! A simetria pode ser muito linda! E para provar que isso é verdade, você pode criar tudo sozinho! É uma linda borboleta! Essa linha vai fazê-la ganhar vida! Também fazemos o contorno das asas! No outro lado... Feito! Apenas admire quanta beleza pura! E isso é só o começo, filho! Ah, mãe natureza! Você conseguiu de novo! Está me agradando muito com essa vista! Sou um gênio com o pincel! Às vezes fico impressionado! Ah, olha o Chris! Tomei isso! É o melhor que consegue! Ele está tão alegre! Agora, onde eu estava? Eu me sinto em harmonia com o pincel! É, o que o papai está fazendo? Uau! Olha aquilo! Ele é um mestre com o pincel! É... É impressionante! É uma coisa primitiva! Não faço ideia do que significa! Mas é isso aí, pai! Espera! Não! Está brincando! Ficou terrível! Vai já para o lixo! O que eu estava pensando? Não sou um artista! E sim um charlatão! Ei! Ei, pai! Posso olhar sua pintura? Oi, amigão! Vou tentar de novo! Você consegue, pai! Ei! Tem mais tintas! Talvez eu possa fazer minha própria arte! Vai ser muito legal! Vou fazer! De novo, não! O que você está fazendo, Chris? Mas o quê? Isso é uma esponja? É... É bem inteligente! Está melhor do que a minha pintura! Hum... E se... Eu colocá-lo bem aqui... E fingir que não é meu! Vou clarear as ideias! E começar! Ah, sim! Agora sim! Você consegue, papai! Uau! Terminei! Que tal? Vou chamar de montanhas a luz do luar! Sério? Eu desisto! Como? Como você consegue fazer isso? Então, você gostou? Deixa eu te mostrar! Pegue uma folha de papel em branco e um tubo de tinta. Essa é a parte divertida! Aplique sobre o papel! Não precisa de muito! Só algumas gotinhas de tinta pelo papel! Ah, sim! Vou precisar de mais algumas! E também adicionar tinta branca! Assim está bom! Então vou precisar do meu pincel pra espalhar a tinta! Mas darei pequenas pinceladas uniformes até misturar as cores! Dá pra se divertir com isso! Faço até que o papel esteja coberto! Estou quase pronto! Agora é hora da esponja! Dou batidinhas na tinta, trabalhando em partes pequenas, mantendo uma leve pressão! E tem mais! Preciso de uma esponja e um stencil, que rasguei na forma de uma cadeia de montanhas, que posiciono sobre o papel! E então dou batidinhas com a tinta sobre ele! Dá pra usar diferentes cores e tons! Isso ajuda a dar profundidade pra pintura! Vou usar tinta mais clara no topo e mais escura na base! Parece que as montanhas vão se estendendo ao longe! Pronto! Terminei! Você deveria testar! Ficou incrível! Espera! Estou inspirado! Espere aí! Hum! Está pronto pra isso? Eu já nasci pronto! Olha só! Bora lá! Uuuh! Legal! Preparar? Já! Tinta versus lápis! Quem vencerá? Terminei! Ficou bom, né? Essa é a minha tentativa! Eu capturei bem a essência dele! Ah, sim! Somos muito ruins com arte! Uou! Olha aquilo! Oh, yeah! Uhul! O que é? Uhul! Saquei! Gostei da sua ideia! Vamos desenhar a mamãe! Ok! Tenho um bom pressentimento! Vai ser incrível! Como está indo? Ah, prefiro não comentar! Hum, que difícil! Espera! Tive uma ideia! Mas preciso do fone de ouvido do Chris! Papá! Não se mexa! Consegui! Perfeito! Vou colocá-lo bem aqui! Aí faço algumas linhas saindo dele! É como um secador de cabelo! Ficou... Terrível! Não consigo fazer isso! Hã? Talvez eu possa usar essa fita! Vou colocá-la sobre o papel e traço ao redor dela! Essa foi a parte fácil! Agora vou desenhar uma linha descendo dela! Faço o mesmo do outro lado! Depois vou juntá-las! Vou desenhar um rosto agora! Aí o nariz e os olhos! Tenho que adicionar mais cabelos! Posso passar por cima das linhas agora! Deixando-as mais fortes! E vou adicionar alguns detalhes ao cabelo! Depois de fazer o esboço, posso revisar novamente! Não quero cometer nenhum erro! Aí vou desenhar o corpo! Tô bem feliz com isso! Vou adicionar um pouco de cor! Este rosa é bem vivo! Vou preencher cada parte do cabelo! E então vou colorir o corpo! O que eles estão fazendo? Meninos? É melhor dar uma conferida! O que tá acontecendo aqui? Ah, oi mãe! Olha isso! É você! Acho que você vai gostar desse aqui! Pelo menos parece com você! Meu desenho é o melhor, não é? Só um segundo! É meu fone de ouvido! Mãe! Eu queria nunca ter perguntado! Vou dar o fora daqui! Mãe! Uau! Ficou incrível! Mas é um trabalho bem difícil! Ufa! Não preciso disso! É hora de um pouco de tinta! O suor continua entrando nos meus olhos! Mas vale a pena! Estou criando algo especial! Oh yeah! Tá ficando bom! Nunca vi nada assim antes! É uma obra-prima! É uma pena o suor! Só mais um pouco e tô pronto! Se ele pode, eu também! Vou guardar isso pra depois! Não vejo a hora de mostrar! Ei pai, olha isso! Não faça isso! Desculpe! Esqueci que você se assusta fácil! Oh! Meu coração tá disparado! O que é isso? Tá com calor? Tô com muito calor! Gostou da minha obra de arte? Ah, não! Ela fede! Não é pra mim! Algumas pessoas simplesmente não gostam de arte! Preciso tomar algo! Tá parecendo um pouco... Úmido! Espera! Tive uma ideia! Já volto! O que é, pai? Vou precisar deste copo! Pra quê? Vou te mostrar! Tire o boné! E me dê esse suor precioso! Pai! Oh yeah! Isso é coisa boa! O que você tá fazendo? Olha isso! Vou precisar deste conta-gotas pra encher de suor! Mas você pode usar água! Espera! Quase esqueci de uma coisa! Isso é nojento, pai! Vou precisar desse filme plástico pra então colocá-lo sobre o papel e alisar bem! Aí pego uma canetinha e rabisco direto no plástico! Farei isso por todo ele! Vou trocar de cor! E fazer linhas aleatórias! Quero cobri-lo completamente! Não quero deixar nenhum espaço! Ok! Tá ficando bom! Gostei! Agora vou pingar o suor no papel e espaçá-lo! Fazendo linhas ao longo do papel! Assim! Ok! Agora o próximo passo! Vou colocar o lado do plástico com tinta sobre o papel e agora dar batidinhas! De leve! Vou deixar por alguns segundos! Aí levanto o plástico! Quando estiver seco, pego uma canetinha! Faço uma linha sobre o papel! Tenho uma ideia aproximada na cabeça! Vai ser mágico! E quando terminar meu desenho, será um lindo unicórnio! Uou! Que incrível! Amei! E eu que fiz! Uau! Certo que sim, pequeno! E tudo isso do meu suor! Sou muito talentoso! Ok! Senhor artista, me ensine a desenhar agora! Vamos! Hoje vamos desenhar esse lindo carinha! Vá em frente e tente desenhá-lo! Deixa pra mim! Agora o corpo! É difícil! Como ele faz parecer tão fácil? Vamos para as pernas! Ah! Ficou ruim! Odeei! Não ficou parecido com um porco! Espera! O que é pra ser aquilo? Deixa eu te ajudar! Só precisa de um movimento do pulso! É muito injusto! Ah! Eu só queria desenhar um porco! Eu não consigo! Por quê? Eu quero ser artista! Todos querem, criança! É uma ótima vida! Espera! O que ele tá fazendo? Ele tá chorando por cima de tudo! Só um segundo! Isso me deu uma ideia! Essa cor vai ser perfeita! Confie em mim! Vou transformar esse porquinho! O que eu tô fazendo de errado? A água vai ajudar! Vou só passar o pincel nela! Ei, pequeno! Pare de chorar! Dê uma olhada! O que foi? O quê? Uau! Que demais! Uau! Eu tenho um porco! Oh yeah! Tô só fazendo a minha parte! Ele é tão fofinho! Oink! Oink! Preciso rosquear este parafuso! Hum! Isso não está funcionando! Não tá girando! Você pode me ajudar, Jasmine? Bem, acho que sim! Isso vai ser épico! Hã? O que há de errado com isso? Veja isto! Uau! Era um desenho! Ei! O que está acontecendo? De quem são essas roupas? Estou bem! Uau! Pois é, né? Estamos lindos! Olhe lá! Olá, meus amores! Bem-vindos ao nosso desafio de desenho! Ah! Pra onde ela foi? Bem, acho que podemos relaxar! Hum! Meu refrigerante favorito! Legal! Tô ansioso por isso! Hum! O gosto é tão bom! Ei! O que vocês estão fazendo? Escolha um número! Ah! Eu sinto muito! Vamos lá! Não temos o dia todo! Vamos com o número 3! Excelente escolha! Ah! Um floco de neve! Esperem! Vai ser cronometrado? É melhor começarmos! Ah! Vai ser divertido! Vou começar com uma forma básica! Agora vamos aos detalhes! Certo! Hora do próximo! Eu vou fazer a mesma forma básica! Mas vou desenhar alguns zigue-zagues no centro! Está ficando bonito! Ok! O que vem a seguir? Este eu vou detalhar mais um pouco! Dizem que não tem um floco de neve igual ao outro! Estou muito feliz com esses desenhos! Como será que o Justin está indo? Shhh! Tô tentando me concentrar! O tempo está se esgotando! Espere! Pronto! Ups! Foi um acidente! Eu sinto muito! Derrabou por tudo! Não! Meu desenho está arruinado! Me desculpe! Você precisa ter mais cuidado! Ei! Olhe pra isso! Está acontecendo algo! Vou tentar soprar! Uau! O que... O que está acontecendo? Justin? Onde está você? Ups! Ah! Está tão frio! Eu que o diga, amigo! Onde estou? Sei lá! Estou preso aqui há anos! Eu vou pegar um resfriado! Você pode me emprestar isso? Espere um minuto! Um pé grande! Ah! Um humano! Você não vai acreditar no que acabou de acontecer! Nunca mais vou sair daqui! Obrigado! Tô com tanto frio! Bem, assim pode ser que você aprenda! Não consigo sentir o meu rosto! Hora do próximo desafio! Por favor, escolha um número! Vamos tirar a sorte? Eu ganhei! Número 1! Vamos ver o que está por trás do número 1! Que vestido lindo! Ai, gostei! Eu posso fazer isso! Mas vou precisar de todos esses lápis! Que ideia ótima! Eu deveria ser um estilista! Ah, talvez seja melhor você se acalmar! Oh, certo! Boa sorte com isso! Hum, eu não tenho certeza que isso vai dar certo! É a última tendência da moda! Ok, certo! Acho que estou perdendo essa rodada! Uh, a mesa! Que bagunça! Você acha que eu tô encrencado? É melhor eu limpar! Não tá saindo! Espregue com mais força! Uh, espere um minuto! Saiu! Tão boa quanto nova! Me dê isso! Tive uma ideia! Vou colocar um estêncil sobre o desenho. Agora vou pintar usando uma esponja. Vou usar cores diferentes conforme vou pintando. Parece até um arco-íris! Vai ficar ótimo! Estou quase terminando! Agora vou remover o estêncil. Estou muito feliz com o resultado! Eu preciso de uma manicure. Oh, esperem! Vocês já terminaram? Acho que você vai ficar impressionada! Eu perdi meu desenho. A Jasmine ganhou essa rodada! Óbvio! Bom trabalho! Eu usaria! Eu me pergunto o que teremos dessa vez. Escolham o número... Três! Um! Três! Um! Não, não vamos pegar um! Vamos fazer uma média. Dois! Ok! É justo! Número dois, mostre-se! Uau! Uma ovelha peludinha e fofa! O tempo começa a contar agora! Oh! Eu não tenho tempo pra isso! É melhor eu começar! Você acabou de roubar todas as canetas! O que é isso? Ai, credo! Você está aí com ciúmes! Claro! É isso! Está bem preciso! Observe e aprenda! Você gosta de mágica? Isso não é pra criancinhas? Prepare-se para se surpreender! Esse dinheiro é meu? Isso é tudo que você tem? É um pouco pequeno! Já sei! Como isso foi parar lá? Não estou reclamando! É exatamente o que eu preciso! Vou colocar a moeda no papel. Agora vou desenhar pequenos M's ao redor dela. Certo! Agora vou remover a moeda. Falta desenhar a carinha. Nada mal, hein? Ha! Eu só preciso adicionar alguns detalhes. E está pronto! É isso! O tempo acabou! Deixem-me ver o seu trabalho. Tcharam! Tcharam! Admita! Ficou adorável! Está ok! Ei! Onde você está indo? Volta aqui! Ha! Eu ganhei, né? Sim, Justin! Você ganhou! Uhul! Muito bem! Eu adoro pintar! É tão relaxante! E eu tenho a melhor modelo! Você é tão gentil! Ei! Concentração! Escolha um número! Vou terminar mais tarde! Estamos prontos! Vai em frente! Eu acho... Ah! Que difícil! O que você acha? Eu sei como decidir! Podemos jogar um dado! Número 5! Ok! Vamos em frente! 5! Ah! Escolha interessante! Ah! Desenho da vida selvagem! É complicado! Uhul! Eu amei! Preciso de umas canetas especiais! De onde elas vieram? Isso não é trapaça? Eu só tenho um lápis sem graça! Nem ponta tem! Felizmente tenho este enorme apontador aqui! Parece que apontei um pouco demais! Não posso usar assim! O que eu vou fazer agora? Ou talvez eu possa roubar! Quero dizer, pegar uma caneta emprestada! E eu posso usar esta tesoura para o meu desenho! Agora desenho ao redor dela! Vou mover a tesoura um pouco para cima! E desenhar ao redor das alças! Agora vou virar a tesoura de cabeça para baixo! Isso deve resolver! Agora vamos aos detalhes! Vou começar pelos olhos! Em seguida o nariz e a boca! Ok! Agora posso acrescentar a juba! Esta é uma ótima maneira de desenhar! Vou colorir a cabeça! Vou começar pelas orelhas! E a boca! Vou usar rosa no nariz! Acho que estou quase terminando! Quase esqueci a língua! Feito! O rei da selva! Parece que já vai rugir, né? Ficou muito bom! Aqui está o meu desenho! Bom trabalho! É uma decisão difícil! É um empate! Uou! É justo! Ei, Jasmine! Tenho algo para você! Espero que você goste! O perfume é incrível! Oh, obrigada! Que amor! Ah, você merece! Elas são lindas! Ei, Romeu e Julieta! Parem com isso! Vocês ainda têm que escolher um número! Cinco! Um! Cinco e um são seis! Seis, por favor! Tá legal! Número seis! Oh, boa escolha! Parece que nosso tempo acabou! Tchau! O que você quer dizer? Ei, estamos de volta à sala de aula! Ufa! Silêncio! Sem conversa em sala de aula! Pelo menos nós nos divertimos! Nada como poder se expressar através da arte! É a possibilidade de encontrar inspiração no mundo ao seu redor! Até mesmo nos emojis! Então vamos combinar alguns emojis e fazer uma peça de arte customizada! Vou começar pelos contornos! Agora completar o círculo! É hora de colorir! Esse amarelo é perfeito! Hora de preencher os coraçõezinhos! Ninguém gosta de um coração partido! Não é de se admirar que o emoji esteja chorando! Depois vou colorir as lágrimas! Oh, é tão triste! Tô ficando emocionada! Os olhos e a boca podem ser coloridos com tinta preta! É hora dos detalhes mais sutis! Essa caneta branca vai criar os reflexos de luz! Ficou bem bom! E eles viveram felizes para sempre! Dá pra parar? Eu tô ouvindo a história! Você é bem nerd! Luna! Pare de incomodar o nerd! Tragam os materiais! Uou! Isso é pra mim? Onde está o meu? Uou! Olha todos esses materiais de artes! Tá brincando comigo! Isso é incrível! Dá licença! Vocês vão precisar de um modelo! Vai ser esse gatinho fofo! É perfeito! Ai! Tão lindinho! Tô pronto pra criar! Mas qual pincel usar? Preciso de algo pra desenhar! Esses títulos de cera são perfeitos! Não! De jeito nenhum! Coloque-os de volta! Nós vamos ter um problema! Talvez eu devesse usar canetas! Tem muitas opções! Isso é tão irritante! Espere! Tive uma ideia! Eu só preciso ser discreta! Só mais um pouco! Disfarça! Agora é minha chance! Consegui! Você não é tão esperto assim! O que eu devo fazer com isso? Pelo menos tenho uma caneta! É melhor começar! Primeiro vou desenhar uma linha reta! Então vou desenhar um número 3 bem grande! Assim! Depois vou fazer as orelhas do gato! E alguns bigodes! Por fim, um rabo bem longo e curvado! Vou colorir um pouco! Está ficando bom! É hora de adicionar os olhos e o nariz! Vou fazer algumas listras no meu gato! Elas vão ser escuras! Ele precisa de bochechas rosadinhas! Bem fofo, né? Isso foi fácil! Ei! Você sabe que eu terminei, né? Oh não! Eu não sou bom sob pressão! Preciso ser rápido! Tcharam! Temos um ganhador óbvio! Eu sou o juiz! E a ganhadora é... Aluna! Eba! Sabia! Uhul! Ei! O que eu ganhei? Espere! Tem algo diferente! Uau! Olha isso! Tira as mãos do meu rabo! Você é uma gatinha má! Não me surpreende que eu sou do tipo que prefere cães! Eu quero abrir! De jeito nenhum! Não pode ser! Olha! O que? Eu não vejo nada! Você caiu direitinho! É o truque mais velho do livro! Oh! Onde foi parar? Bob e o dançou! Tinta? Vai ser divertido! Oh! Pula sério! Desapareceram! Isso é muito estranho! Cris! Você roubou minhas tintas! Com certeza! Agora você está encrencado! Parem com isso! Qual é o problema do unicórnio? Essa é sua próxima tarefa! Ufa! Que pesado! Desenhe a melancia! Eu não consigo fazer muita coisa com isso! Devolva as tintas! Você não disse as palavras mágicas! Por favor! É hora de fazer minha obra-prima! Você está usando o dedo? A arte vem da alma, não do pincel! Sim, sim! Tanto faz! Eu não tenho um bom pressentimento sobre isso! Como será que está ficando a pintura do Cris? O que ele está fazendo? Talvez isso não seja tão ruim assim! Licencinha! Como você usa? Ei! Relaxa! Só um pouquinho! Vamos ver o pincel sobre os pontos e fazer um semicírculo! As duas cores parecem uma fatia de melancia! Agora o resto! Hum! Isso está me deixando com uma fome! Prontinho! Shhh! Você está me atrapalhando! Ei! Acabou o tempo! O que você acha? Ah! Isso é um barco? A Luna venceu o desafio da melancia! Uau! Tuas vitórias seguidas! Que delícia! Parece boa! Quer um pouco? Sim, por favor! Que maravilha! Hã? Isso é tudo que eu ganho? Vou cuidar para não engasgar! Nós somos como Romeu e Julieta do mundo das artes! O detalhe é que eu sou a Julieta e você é meu Romeu! Eu te avisei sobre ficar me encarando! Você quer uma lição de novo? Não se incomode! Pode abrir! Por favor! Vai você! Ótimo! Vou pegar as canetinhas! Pode ficar com as tintas! Você me deu um presente! O quê? Aqui está o próximo desafio! Nada representa o amor como as rosas! Uau! Esse é um sinal! Essas são para você, querida! Minhas favoritas! A vida é perfeita! Eu nunca quero te deixar! Somos eu e você para sempre! Hã? O que aconteceu? O que é isso agora? Você é muito estranho! Ela está flertando comigo! Ah! Tchim! Você é incrível! Ah! Acho que estou com um resfriado! Ah! Tchim! Uau! Uau! Que espirro! O que será que eles farão dessa vez? Hã? Estou bem! Super bem! Ah! Tchim! Você pode me alertar da próxima vez! Minha pintura! Veja o que você fez! Esperem! Eu posso usar isso! Essa é uma ótima ideia! Vou espalhar o pincel sobre o papel, fazendo isso em direções diferentes! Parecem pétalas de flores! É tão lindo! Vou fazer mais algumas! Isso até que é bem relaxante! Ok! Agora eu preciso pintar as hastes! Essa é a parte fácil! É como uma linha fina! Um movimento do pincel cria as folhas! Ficou bom! Agora vou fazer a base da flor! Vou adicionar os toques finais! E é isso! Como ficaram? Eu tive alguns problemas! Não é minha maior obra! Minimalismo é tudo, né? Elas são impressionantes, não é? E o vencedor é... O Cris! Eba! Eu sabia! Ok! Agora é a hora! Eu consigo! Luna! Atchim! Minha nossa! Bem, isso arruinou o momento! Acho que tenho alergia! Bora lá! Pode ver! Uau! Você é forte! Você malha? Algum problema? Não! Ei! Isso é trapaça! Lide com isso! Vamos dar uma olhada! Oh! Nossa! São minhas! Tudo que eu ganhei são dois pedaços de giz? Isso é muito decepcionante! Vou pegar eles também! Isso foi culpa sua! Olha o meu giz! A seguir, temos um cacho de uvas! Isso deve ser simples! Vamos lá! Esse vai ser moleza! Acho que vou ter um problema! Isso não vai dar certo! Pare com desculpinhas! Eu adoro uvas! São tão suculentas! Eu poderia comer uvas o dia todo! Hum! Que delícia! Você não acha? Isso seria incrível! Estão ótimas! Tem que fazer isso funcionar! Acho que tive uma ideia! Vou usar um estilete para fazer raspas de giz! Vou deixar cair direto no papel, mais ou menos na forma de um triângulo! Aí vou usar o dedo para esfregar! Vou fazer uma forma oval com as raspas! Assim vou fazendo um triângulo, usando as formas ovais! Parecem uvas! Assim que terminar, vou soprar o resto do pó do giz! Agora vou contornar as uvas com uma caneta! Isso vai dar um delineado definido! Preciso ter cuidado para não borrar as uvas! Não quero estragar agora! Vou fazer isso em todas elas! Isso realmente as destaca! Mas ainda não terminei! Vou usar a caneta branca para destacar a luz! Vai dar uma aparência mais profissional! Agora é a vez da haste! Vou usar uma canetinha marrom para isso! Uau! Ficou ótimo! Ei, Luna! Vamos mostrar juntos em um, dois, três! Como ficou? Uau! O desenho do Chris ficou impressionante! Uau! Ótimo trabalho! Mas o Chris é o vencedor! Reba! Isso é incrível! Eu ganhei mesmo! Eu gostaria de agradecer a minha mãe! Oh, uau! Olha essas uvas! Vou saborear! Olha só, Luna! E que sorte a sua! Eu queria elas! Uau! Agora eu me sinto mal! Só tenho uma solução para isso! Luna! Eu quero que você fique com elas! Isso é uma pegadinha, né? Tudo bem! Vou misturar um pouco dessa cor! Agora é minha chance enquanto ela está distraída! Essa maçã parece tão deliciosa! Aposto que é doce e suculenta! Ah! Que diabos! Como ela está segurando uma maçã? Ah! Ela me descobriu! Ah! Bem, acho que é aqui que estamos agora! Então, vamos ver o que está acontecendo! Ei! Como você está? Não nos falamos uma eternidade! Ah! Acho que vou fazer minhas unhas! Hã? Finalmente! Alguma coisa está acontecendo! Olha essa luz! Algo alienígena! Um ovni talvez está acontecendo! Que legal! Adorei! Mal posso esperar para ver o que mais vai acontecer! Espere! Eu tirei o sem as mãos? Qual é? Não é justo! Eu tirei uma mão e estou feliz assim! Hora de começar a desenhar meu pequeno alienígena! Aqui está a cabeça dele! Agora vou trabalhar no corpo! Não pode ser um alien sem braços! Dois, é claro! Então desço para desenhar as perninhas! Agora os detalhes! Ele precisa de grandes olhos negros típicos! Um pequeno nariz e boca também! Agora ele pode levantar e se mover! Ela faz tudo parecer tão fácil! Mesmo usando só uma mão! Ai meu Deus! É um alien de verdade! Bem aqui do meu lado! Ele está fazendo algo com o meu prato e um marcador! Hum! Vamos ver o que ele fez! Parece que ele tentou desenhar um alienígena! Ei! Senhor alien! Confira o que eu fiz no meu prato! Viu? Eu posso fazê-lo dançar quando a água se move! Cara! Ele faz uns movimentos lindos! Modéstia à parte! Eu arrazei! Você gostou? Aposto que sim! Sim! Ele gostou! Uau! Olha que bolo espacial incrível! Nossa! Ele parece estar me oferecendo! Acho que entendi! Aqui! Podemos trocar sim! Este pode ser o melhor bolo que eu já vi! Oh! Ela ganha um bolo e eu o que? Nada eu acho! Nada além desse rabisco alienígena no meu prato! Ei! E o meu prato? Você não quer esse também? Talvez em troca de um bolo? Não? Que raios! Você é quem desenhou! Não acredito nisso! Hum! Isso parece ótimo! Eu vou dar uma mordida! Nyack! Hum! Hum! Esse bolo é de outro mundo! Estou feliz com essa delícia! Esses doces são meus preferidos! Sabor de frutas! As frutas tropicais são as melhores, eu acho! Espera um segundo, eu tenho uma ideia! Vou despejar alguns estes aqui fora! São tão coloridos e bonitos também! Eu realmente amo rosa! E agora eu vou organizá-los! Vou começar com esses azuis! E aí vem o rosa! Tudo bem! Eles estão organizados e prontos para um pouco de magia! Sim! Funcionou! Se transformaram em um pop-it! Bem como eu esperava! Hora de brincar! Ei! O que aconteceu? E o que você está fazendo? Nós deveríamos estar fazendo arte! Ah! Certo! Eu esqueci! É que me distraí com esse pop-it, eu acho! Sim! Eu posso usar as mãos dessa vez! E as duas! Agora é minha chance! Não me importo de brincar um pouco com isso! Na verdade, vou usá-lo para fazer arte! Vou começar com essa tinta! Certo! Vou pintar o interior do pop-it com esse pincel! Estou super curiosa para ver o resultado final! Tudo bem! Agora eu faço o mesmo com a linha laranja do pop-it! Pronto! Está feito! Agora vamos sentar isso! Vou ter que virar esse pop-it direto no papel! Agora é só começar a apertar! Vermelho! Vermelho! Talvez esse azul aqui! Cara! Olha ela se exibindo com essas duas mãos! Espere! Eu sei o que fazer! Bora lá, nariz! Você vai funcionar como o meu pincel! Oh! A tinta está um pouco gelada! Hora de adicionar alguns pontos de tinta no papel com o meu nariz! Isso! Está indo bem! Vou mudar de cor! Veja! Eu fiz um pop-it com o meu nariz! Yay! Eu fiz o meu também! Ficou muito bom! Não vou mentir! Veja como meus pontos ficaram perfeitos! Com certeza melhores que os seus! Uou! A magia está de volta! Biscoitos pop-it! Acho que vou provar! Hum! Uau! Isso é tão, tão gostoso! Sim! Parece muito bom! Eu vou dar uma mordida também! Uou! Você está vendo essa luz aqui? Uou! Parece que temos caixas dessa vez! Vou pegar essa! Não pode ser! Olha o que tinha na minha caixa! Latas de tinta spray! O que será que tem na minha? Não dá para descobrir sacudindo! Vou abrir! Uou! É uma caixa cheia de novos lápis de cor! Adorei! Oh! Veja! Mais uma caixinha! O que você acha que tem dentro? Vou abrir e descobrir! Não é o que eu esperava! É um globo ocular de goma! Tão fofo! Ok! Vou comer porque estou com fome! Hum! É muito gostoso! E macio! Adorei! Uau! Esse lanche veio na hora certa! Eu queria mais alguns! Ei, olhe! Nós azuis podemos usar as mãos dessa vez! Tudo bem! Tenho minhas luvas e estou pronta para fazer arte! Vou começar com essa cor azul e fazer uma mancha no meio! Agora vou usar esse copo como guia para tinta branca! Legal! Agora temos um círculo azul perfeito! Aí, preciso deste prato! Vou colocá-lo virado para baixo no papel! Hora de usar a tinta spray preta agora! Ok! Preciso de um pouco de preto no meio para fazer uma pupila! Pois é um olho! Eu já escolhi o lápis! Está na minha mão! Aqui vou eu! Hora de desenhar um olho com uma única mão! Está indo muito bem até agora! E acho que terminei! Tcharam! Minha carinha feliz está pronta! Uou! Como você fez isso? O quê? Meu lindo olho? Não ficou fantástico? Sem chance! A magia transformou a minha imagem em outro globo ocular de goma! Só que gigante! É impossível! E aí? É gigantesco! Posso provar? De jeito nenhum! É meu! Agora com licença! Preciso comer meu globo ocular gigante! Droga! Mas na verdade não dei a ela nenhum pedacinho do meu bolo! Uou! O que está acontecendo? O que é isso? Outro? Eles não param de vir! Temos uma folha de papel! Oh! Algo está acontecendo! Lá vem a magia de novo! Veja! É uma casquinha de sorvete! Que fofinha! Parece bem gostosa! Eu queria uma casquinha de sorvete de verdade! Oh! Não brinca! Ei! Deixa eu ver isso aqui! Vai ser divertido! Oh! Sem mãos de novo? Que chatice! Tudo bem! Eu tenho minha mão e meu pincel! Pronta para pintar! Acho que vou começar pelo vermelho! Hum! Vou pintar esse sorvete! Vai ser bem legal! Estou usando cores diferentes em pontos nessa imagem! Tenho vermelho, amarelo, azul e principalmente branco! E agora vou adicionar um pouco de água e deixar que se misturem! Hum! Olhe para ela usando livremente toda essa tinta! É melhor eu começar! Acho que não há nada a fazer a não ser usar minha boca! Eu sei que consigo! Legal! Só tenho que começar a adicionar alguns fontes de tinta no papel! Preciso de um pouco dessa cor também! Talvez acrescente um pouco dessa cor aqui! Oh! Oh não! Está ficando terrível! Bem! Acho que inventei algo novo! Tcharam! Pelo menos é colorido! É o que eu penso! Acabei a minha casquinha de sorvete também! Veja! A técnica de esfumar que usei ficou ótima! Eu amei! Uou! Virou um sorvete de verdade! Bem como esperávamos! Parece muito com a casquinha de sorvete que pintei também! Hora de provar! Espero que seja bom! E é! É muito bom! Aposto que você queria ter um sorvete também! O que você acha que vamos ganhar dessa vez? É tão emocionante! Ai meu Deus! Veja! É um sapinho fofo! Olha só como ele pula saltitando e coaxando por aí! Bem, estou pronta para fazer uma obra de arte com um sapo! Uou! Eu também! Eu amo rãs e sapos! Já vou preparar meu papel! Uhul! Duas mãos! E você ganha uma de novo! Parece que vou usar este marcador agora! Vou começar fazendo duas metades de coração! E conectá-las por baixo assim! E então desenho um arco em cima! Olha esses dedinhos fofos! Que amor! Já desenhei os olhos! Então agora eu preciso começar a colorir! Eu tenho que usar verde, é claro! Ele é um sapo de respeito! Eu uso as duas mãos dessa vez! Eu deveria ser capaz de fazê-lo duas vezes mais rápido porque... Bem, com as duas mãos, né? Está ficando ótimo! É uma estratégia fantástica! Ela tinha razão sobre os dedos das mãos e dos pés! São muito fofos mesmo! Tudo bem! O contorno está completo! Hora de começar a colorir! Isso está indo bem rápido! Embora talvez não seja tão delicado! Tenho que ir mais rápido! Uhul! Está saindo fumaça aqui! Ha! Que raios! Como você começou esse fogo aí? Caramba! Bem, acho que terminei com meu desenho de sapo! Acho que eu estava colorindo rápido demais! Bem, meu desenho não pegou fogo e aqui está! Não é lindo? Ah, o que é isso? Um sapinho de goma! Deve ter vindo do meu desenho! Hora de agitar essa folha! Sacudido! Uau! Que monte de sapo de goma! Ah, meu Deus! O cheiro é tão bom! Parece melão! Eu vou dar uma mordida nesse! Não posso esperar mais! Uau! É ótimo! Eu realmente amo balas de goma! Uau! Oh, que diabos você está fazendo! Não deveria comer mais devagar? Não! Eu gosto demais para desastralhar! Uau! Tantas opções! Bingo! Hum... Não pode ser! Jujubas? Vou nessa! São minhas! Ei! Eu vi primeiro! Não mesmo! Vê sim! Solte! Tô te avisando! Não mexa comigo! Larga isso! São minhas! As balas! O que você fez? Puxa vida! Elas estão por toda parte! Estão mesmo! Eu vou cair! Socorro! Uau! Que lugar é esse? Emily, é você? Acho que sim! Que loucura! Espere! É hora de um desafio! Maravilha! Boo! Ei! Você me assustou! Hã? Esse é o nosso primeiro desafio! É? Uau! Oh! São velas! Olha só essas velinhas! Não sou tão fã de velas! O que eu posso fazer? Hã? Essa é uma boa pergunta! Que tal um fantasma assustador? Hã? Oh, Justin! Você está com medo? Na verdade, não! Sou eu! Hã? Muito engraçado! Hã? Relaxe! Isso me faz pensar! Hã? Claro que sim! Vou decorar essa vela com a cera dessa aqui! Dessa forma não vai sair! Nunca pintei com cera antes! Um coração! A cera está endurecendo! Ei! Isso é muito legal! Quero fazer também! Minha cera está derretida! O que é mais assustador do que alguns morcegos? Basta fazer formas em ver assim! Isso ficou legal ou não? Veja! Uou! Que incrível! Quase tão boa quanto a minha! Uou! Ficou linda! Pois é! Elas combinam muito bem! Sim! Vamos ver! Uou! Sim! Elas são de arrasar! E assustadoras! Eu estou com calafrios! Sem dúvida! Hipnotizante, não é mesmo? Até a próxima! Tô tão entediado! Qual é nosso próximo desafio? Espero que envolva um lanchinho! Tem alguma comida aí? Não! Eu também queria! Que pena! Eu bem que queria batatinha frita quentinha! Olhe pra elas! São tantas! Eu queria que chovesse batatinha pra sempre! Sim! Não parei! É incrível! Delícia de batatinha frita! Não são lindas! Hã? Oh-oh! Posso te ajudar? Mil desculpas aí! Que vergonha! Espere! Batatas de verdade! O que eu faço com elas? Não dá pra comer batata crua! Eu sei disso! Dê uma olhada! Não dá pra comer batata crua! Uou! É incrível! O quê? É a ferramenta de distribuição perfeita! Uhul! Ah é? Passa essa coisa pra cá! Sério? O que devo fazer com isso? Oh! Vai ter que ser crua mesmo! Nyeh! Já sei! Vou usar essas miçangas comestíveis! Agora vamos criar um padrão legal! Consegue adivinhar o que estou fazendo? É muito mais fácil do que usar meus dedos! Oh! Um coração! Só é preciso uni-los! Está acontecendo! Pronto! Confira só! Ei! Veja isso, Em! Uou! É um coração! E tudo que eu tenho é uma batata crua! Mas espere! Já sei! Se eu pressionar o cortador pra baixo, posso fazer um recorte! E aí tirar a borda! Está vendo? É como uma escultura de verdade! Só preciso acrescentar alguns detalhes! Agora vamos à minha cor favorita! Veja isso! É um carimbo, viu só? Tantas caveirinhas! Oh, uau! Ei, Justin! Espere um pouco! O que você acha? Uou! Tudo isso com uma batata? Estou impressionado! Ah, não exagera! Espere! Você pode ficar com o meu coração! Ai, meu Deus! Isso é tão doce! Oh! Quer meu carimbo de batata? Saúde! Pedra, papel, tesoura! Isso é divertido! Uh! Dois de três? Eu ganhei! Bom jogo, bom jogo! O quê? Um cronômetro? Pra quê? Ei, pincéis! Dê uma olhada! Não tô entendendo! Acho que temos que pintar! Não faço ideia! Veja! O tempo! Tá marcando? É melhor nos mexermos! É preciso começar por algum lugar! O que tá acontecendo com essa tinta? Ela se mexe com o pincel! Ah, que coisa mais maluca! Muita calma nessa hora! Ah! Elas se misturaram! Ah, que pena! Vou te mostrar como se faz! Uh! Curva fechada! Ufa! Aqui vai mais uma! Oh, cara! Tão perto! Não é tão fácil, não é mesmo? Vamos sentar de novo! Só preciso de uma mão firme aqui! Oh! De novo não! Aposto que dessa vez vou conseguir! Cuidado com o verde! Não! Se misturaram! Que irritante! Isso tá ficando estressante! O relógio tá correndo aqui! Tá mesmo! Vamos lá! Sim! Muito bom! Consegui! Levei pro Becker! Sim! Também levei! Consegui! Incrível! Uhul! Eba! Espera! Nós dois ganhamos? Sim! Ah! Meus olhos! Ei! Veja! Eu também tenho um! Uau! Muito lindo! Vamos tomar um gole? Saúde! Ah! Hum! Amora! Que delícia! Não podemos nos esquecer do enfeite! Hum! Toca aqui! Uhul! Tudo bem! Vamos ver o que acontece quando eu pinto este pincel com um... Bem! Outro pincel! Vou fazer algumas listras de diferentes cores nas cerdas! É quase como um arco-íris! Muito bem! Vamos lá! Ah! Espere! Primeiro você, é claro! Peraí! Vamos juntas! Vamos ver o que a roleta vai escolher! Uh! Um emoji sorridente! É mesmo? Isso! Eu posso usar uma mão! E você nenhuma! Ha! Agora vamos ver o que a magia nos traz! Espere! Frasco com bico aplicador? Quer saber, Skye? Vamos pegar aventais para este desafio! Beleza! Agora estamos prontas! Talvez eu possa fazer a roleta e escolher outra coisa! Vamos! 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 Por favor! Ai meu Deus! Funcionou! Eu não acredito! E agora eu posso fazer um sorvete, então! Ok! Círculo pronto! E agora é melhor eu começar a fazer os olhos! Ele precisa de sobrancelhas também, eu acho! Sim! Isso deve ser suficiente! Vamos com o azul! Vou desenhar essas lágrimas e preenchê-las com o azul! Está ficando bem, eu acho! Ele não se vai toda massa! Está começando a funcionar! Agora o vermelho! Só tem que pressionar um pouco! Vou controlar o azul assim! Nada mal, considerando a situação! Tudo bem! É a vez do amarelo! Não se pode ter um smile sem amarelo! Eu só tenho que preencher todo o espaço com essa cor agora! Tenho que garantir que não fique nenhuma fresta sem cor! Só mais um pouco! E pronto! Hora de virar! Ah, meu Deus! Olha como está ficando bom! Oh, não! Estou com cocheira no nariz! Este não é bom! Ah, não! A tampa caiu! Ah, você não é bom de tanto! Uh, sim! É uma situação difícil, Skye! Eu sinto muito! Tanto faz! Tudo bem! Acho que acabei agora! Bem, aqui! Talvez eu possa usar a espátula para ajudá-la um pouco! Eu vou empurrar um pouco aqui! Não tem como ficar pior, eu acho! Aí, viu? Melhorou um pouco, né? Assim está melhor! Obrigada, eu acho! Vixe! Ela está tão mal-humorada agora! Mas, ei! Dá uma olhada em como ficou o meu! Não está lindo? Certo! Eu aperto o botão agora! Onde será que vai parar dessa vez? Oh, uma árvore! Eu não esperava isso de jeito nenhum! Espere! Eu não posso usar as mãos de novo? Vamos ver o que a magia nos traz para este desafio! Ah, parece que temos uma tinta e um... Canudo? Bem, acho que devo começar! Hora de vocês mostrarem seu poder, cotovelos! Bom trabalho! Agora vamos abrir o flasco de tinta! E foi! Tudo certo! Ainda bem que os canudos são feitos para a boca! Tudo bem! Agora eu preciso usar isso para pegar um pouco de tinta, eu acho! Está funcionando! O que será que eu devo fazer com esse canudo? Ah, não! Ela está bebendo a tinta! Pare! Isso não é refrigerante! Hum, o quê? Ufa! Achei que você estivesse bebendo! Estou engenhando da única maneira que posso! Só tenho que continuar sofrendo essa tinta na direção que eu quero que ela vá! Uau! Está ficando incrível! Eu não acredito que dá para fazer tudo isso com o canudo na boca! Por que isso não está funcionando? Talvez eu só tenha que soprar ainda mais forte no canudo! Vamos! Vamos, maldita tinta! Espere! O que é isso no meu rosto? Ah! Fiquei salpicada de tinta! Por que ela se assinou engano? Ela fez uma bagunça e tanto! Espere! Parar? Por quê? Veja, eu tenho essa tinta rosa! Vou espremer uma linha dessa tinta! E agora de outra cor também! Certo! Eu tenho minhas linhas de tinta! Agora preciso de um cotonete! Vou mergulhar o cotonete nessa tinta rosa clara! Observe! Vou pincelar, mas em seus galhos de tinta preta! Viu? Parecem flores! Como pequenos botões que se abriram na primavera! Olha que legal que está ficando! Não está lindo? Uau! Você realmente ajudou a deixar a minha árvore ainda mais especial! Estou tão feliz por trabalharmos nisso juntas! Eu também! É adorável! Pronto! Vamos para o próximo desafio! É um monte de tinta com esponjas de maquiagem! Elas são tão fofas! Talvez eu deva retocar minha maquiagem! Com certeza eu poderia fazer alguns retoques! Eu também, Sky! Veja! A roleta! Olha! Parou na esponja de maquiagem! E aí? E temos essas grandes telas para trabalhar! Tudo bem! Estamos prontas para começar! Agora quantas mãos? Oh, cara! Cem mãos para as nossas duas dessa vez! Hora de pintar! Ai! Minha cabeça! Ai! Tá legal! Precisamos ter cuidado! Tudo bem! Eu tenho um pouco de amarelo na minha esponja! E agora eu vou passar na minha tela! Vou tentar fazer uma linha reta! Acho que vou começar com esse azul claro! E agora eu vou começar a pintar nessa extremidade da minha tela! E preciso adicionar um pouco de laranja ou amarelo que já coloquei! E chegou ao vez de um rosa claro! Vou usar destilado do azul! Vou precisar dessa linda cor verde mar! Até que é divertido, né, Lexi? Ok! De volta ao trabalho! Eu preciso de um pouco desse verde bem nessa área! Eu tenho que continuar misturando esses rosas! E pronto! Meu efeito ombre deu super certo! Uau! É tão bonito! Transmite calma! Eu também terminei! Deu um trabalhão! Uou! Ficou muito diferente do que eu fiz! Bem! Você viu o que eu fiz? Lexi! Olha o meu! Claro! Ficou ótimo, Skye! Eu só... Uou! Como você fez tudo isso? Obrigada! Ficou exatamente como eu imaginei! Bem, agora eu não sei como me sinto sobre o meu... Escute! Não fique triste! Podemos dar um zaz no seu! Vamos usar essa margarida! Agora vamos colocá-la virada pra baixo na sua tela! Então vamos aplicar um pouco de tinta branca na esponja! É só passar um pouco dela nas bordas das pétalas! Uau! Vamos fazer outra aqui! Uau, Skye! Você o deixou ainda melhor! Estou amando o meu agora! Veja os padrões que as pétalas deixaram! Eles são tão bonitos! De nada! Fico feliz em poder ajudar! Você aperta o botão dessa vez, Skye! Certo! Aí está a roleta! Vamos ver o que temos para este desafio! Ih! Um unicórnio! Você não ficou animada? Uau! Isso é algo novo! Você tem que usar uma venda, Lexi! Bem, se eu vou ficar com os olhos vendados, pelo menos serei um unicórnio também! Legal! Vamos decorar biscoitos em forma de unicórnio! Que divertido! Uh! Aventais novamente! Tudo bem! Acho melhor eu colocar a minha venda agora! Skye! Onde você foi? Você está aqui? Mas o que é aquilo ali? Sim! Tem biscoitos aqui! Eu vou pegar! É hora do lanche! Lexi! Eu realmente acho que não tem nada lá pra ver! Espera um segundo! O que aconteceu com o meu biscoito? Sumiu! Desapareceu? Onde foi? Claro que eu não vi nada! É! Acho que é um mistério! Vou pegar um biscoito novo! Mas vou ficar de olho na Lexi! Muito bem! É melhor começarmos a decorar esses biscoitos! Certo, Lexi! Eu ajudo você a começar! Essa é sua cobertura branca! Ótimo! Obrigada, Skye! É melhor eu começar! Acho que isso vai ser difícil! Vou começar delineando a forma do biscoito! Aqui está! E agora posso começar a preencher a forma com mais branco! Sim! Acho que estou indo bem! Aposto que está ficando ótimo! Uau! Acho que está realmente ficando lindo! Só mais um pouco e pronto! Todo o biscoito está coberto! Agora vou usar esse pincel e um pouco de tinta dourada! Vou colocar um pouco na parte de baixo e também aqui nas orelhas! Certo! Não posso esquecer do chifre também! Agora preciso fazer os olhos do meu unicórnio! Eu preciso usar um pouco desse glacê vermelho agora! Ele precisa de pequenas narinas em forma de coração! Que fofinho! Acho que sou muito boa nisso, na verdade! Sim! Preciso dessa cor! Que cor é essa? Eu não sei! Mas meu unicórnio precisa de olhos! Então a cor muda novamente! Preciso fazer as narinas para que ele possa respirar! Muito importante! Eu só sei que isso está ficando incrível! E aí! Terminei! E você, Skye! Ah, não! Isso não é o que eu esperava de maneira alguma! Bem, eu estava com os olhos vendados, então é o que temos, eu acho! Eu só quero dar um beijinho no nariz dele! Ele é fofo e você tem razão! Beijos e mais beijos! Pelo menos eu tenho meu próprio chifre! É isso aí! Fique nessa posição! Vou capturar sua beleza! Pronto! Minha obra-prima está pronta! Ficou horrível! Vou ter pesadelos! Vamos tentar algo diferente! Hã? Mas o quê? Será que estou imaginando coisas? Uou! O que está acontecendo? Onde estou? Espere um pouco! Acho que você é meu novo Ken! Oh! Oi, Barbie! Vamos nos divertir muito! Você está dizendo todas as coisas certas! Uou! Veja só isso! Um estapê de desenho! Meus amigos não vão acreditar! Veja! Esse é o primeiro desafio! Vamos começar! Estou com um bom pressentimento! Uau! Quantas cores! Esse é o melhor dia de todos! Também acho! Hã? O que é isso? Como? Como isso foi parar aqui? Acho que é melhor usar! Hã? É pra isso que serve! Não consigo ver nada! Barbie! Espero que seja você! Vou te ajudar! Que cavaleiro! Quem disse isso? Ah! Encontrei as canetas! Não tenho ideia das cores que estou escolhendo! Isso é o que torna tudo mais divertido! Acho que tá bom! Podemos tirar as máscaras agora? Uh! Gostei do que peguei! O que você tem aí? Vamos descobrir! Oh! Poderia ter sido melhor! Você está vendo isso? Ei! Eu não faço as regras! Ok! Vamos acabar logo com isso! Pronto? Vamos! Vou começar com o cabelo! Vou usar a caneta amarela! Meu desenho será uma ruiva! Não quero cometer nenhum erro! Está dando certo! Estou me divertindo! É muito relaxante! A gente deveria fazer isso mais vezes! Você quer dizer como namorado e namorada? Uou! Calma aí, amigão! Ainda estamos nos conhecendo! Esse cara vai ficar igual ao Hulk! E sou feliz por ter conseguido cores boas! Agora posso colorir o rosto! Acho que já terminei! Eu também! O resultado ficou muito bom! Você tá brincando, né? Essa é uma obra de arte! Então tá! O que está acontecendo? Eu não sei! Que estranho! Ei! Você está linda! Sério? Ai! Que gentil! E você parece que vai vomitar! Oh! Peraí! O que você disse? Ah! Aço verde! Ah! Adorei seu vestido! Olha só pra ela! Sabe? Deveríamos experimentar sapatos diferentes! Hum! Essa bebida tá gostosa! Sim! O azul realmente complementa essa roupa! Ei! Mais um desafio! Hum! Isso pode ser complicado! Preciso pensar! Oh! Meu canudo continua mexendo! Assim é melhor! Pensar dá uma sede! Espere um pouco! Posso usar isso? Primeiro preciso pintar um coração! Vou fazer com que seja multicolorido! Essa é a última parte! Agora preciso do meu canudo! Vou soprar suavemente sobre ele! A tinta vai se espalhar pelo papel! Vou fazer em toda a borda! Depois vou acrescentar alguns detalhes! Vou desenhar dois olhos! E um sorriso feliz! Vamos pintar as bochechas de rosa! Meu trabalho aqui está concluído! Ei Barbie! Sapatos bonitos! O que foi? O que você acha? Fiz um coração de amor! Uau! É perfeito! É lindo! Eu fiz pra você! Opa! Que saia justa! Eu não tenho nada pro Justin! O que eu vou fazer? Espere! Tenho uma ideia! Os sapatos da minha boneca! Eles vão salvar o dia! Vou precisar de uma tela pequena! Vou pintar um coração de amor nele! Depois vou colocar os sapatos em cima! Vou alinhar todos! Quero cobrir o coração! E vou usar sapatos de cores diferentes! Esses são os últimos! É como um arco-íris! Dê uma olhada Justin! Você gostou? Pometi a mim mesmo que não iria chorar! Mas não consigo evitar! Isso é tão fofinho! Vou guardar isso pro resto da vida! É o melhor presente de todos! Como é você? Não! Não tenho! Pé chato! Oh! Que barulhão! Oh! Eu estava dormindo tão bem! A Barbie ainda está dormindo! Ei! Acorde! Barbie! Olá! Ah! Não está funcionando! Puxa vida! O que eu posso fazer? Ela está dormindo como um bebê! Ah! Já sei! Vou fazer uma surpresa! Sempre quis viajar! Paris é muito bonita! Vou levar isso! Ei! Não estou de croissants! Inacreditável! A Barbie vai adorar! Um croissant recém-assado e café! Hum! Cheira bem! Vou colocar embaixo do nariz dela! Hã? O que é isso? Estou sentindo cheirinho de café! Minha nossa! Obrigada! Espera que tem mais! Está ficando cada vez melhor! Hum! Delicioso! E tem um para mim! Vou saborear cada pedacinho! Estou com água na boca! Hum! Represcante! E esse croissant é tão leve! Ah! O que devemos fazer com aquilo? Um ponto de interrogação? Acho que é um mistério! Ok! Vamos começar! Estou esperando a inspiração chegar! Ainda estou esperando! E aí está! Vou pegar esse pincel! Jessy! Cuidado! Ups! Desculpa! Você derramou meu café! Ufa! Só derramou no pires! Isso é que é sorte! Hum! Acho que me enganei! Foi um acidente, Barbie! O que eu devo fazer agora? Não posso usar esse papel! Ou talvez eu possa! Tive uma ótima ideia! Vou precisar de uma caneta! Vou desenhar ao redor da mancha de café! Pronto! Consegui! Jessy! Olha só! Você disse algo! Terminei meu desenho! É um balão de ar quente! Uau! Você é uma artista, Barbie! Bravo! Ah! Esse não é o meu canudo! É isso aí! Já sei! Vou usar minha bebida como tinta! Vai ficar ótimo! Vou descer pela página! Adoro essa cor! Espero que tudo corra bem! Quero que fique bem bonito! Vou adicionar um pouco de cor aqui! Em seguida, pintarei algumas formas ovais! Sim! Está ficando bom! Exatamente como planejei! Quero adicionar algumas pétalas ao redor da página! Agora vamos para a próxima parte! Vou fazer um contorno com caneta! Assim o desenho vai se destacar! E vou acrescentar detalhes! Agora está começando a tomar forma! Essas serão minhas pétalas! E sou muito feliz com o resultado! Ficou ótimo! Ei, Barbie! Tão bonito! O que foi? Deu uma olhada nisso! Simplesmente me veio à mente! Uau! Maravilhoso! Fizemos um ótimo trabalho! Com certeza! Estou tão entediado! Deve haver algo pra fazer! Hã? O que é isso? Quê? Hã? Nada! Deixa eu ver isso! Hã? Olha lá em cima! Flores? Hã? Ok! Oh! Tive uma ideia! Preciso pegar alguma coisa! Tcharam! É, cara! Já viram dias melhores! Não vai rolar! Dê uma olhada nisso! Oh! Já sei! Vou colocar as flores no papel! E vou espalhar assim! Quero fazer um círculo! Agora vou cobrir cuidadosamente com uma folha de filme e plástico! Então, bato nelas! Toma isso, florzinha! Tudo bem! Eu sei o que estou fazendo! Já posso retirar o plástico! Ficou melhor do que eu imaginava! Ei, Barbie! Você vai querer ver isso! É bonito, não é? Uau! Eu adorei! Ah! Isso não é uma flor! Um momento, por favor! Ah, claro! Fique à vontade! Vou precisar esmagar essa argila! Ok! Aqui vai! Vou pressioná-la em um pedaço redondo de papelão! Vou acrescentar outras cores! E formar camadas! Até agora, tudo certo! Agora preciso acrescentar detalhes! Fiz bolinhas de argila branca! E vou colocá-las em minha obra de arte! Vou aplicá-las em fileiradas! Já terminei! São cactos! E aí, gostou? Uau! Isso é incrível! Fico muito feliz que tenha gostado! Madison! Dê uma olhada nisso! Espero que você goste de pirulitos! Mas onde está o verdadeiro? Uh! Aqui está ele! Muito bom, não é? Uau! Que incrível! Pronta para a lição de hoje! Vai ser uma aula muito boa! Não posso esperar! Aqui está! Primeira palavra! Quero que você escreva isso! Continue! Isso deve ser fácil! É isso! Concentre-se! Terminei! O que você achou? O quê? O que é isso? Vamos sentar novamente! Tente a letra R! Pode deixar! Eu consigo! Essa é a atitude! Que tal? Oh! Eu sabia que lecionar não era a profissão certa para mim! Espere! Esse cabide aqui me deu uma ideia! Isso vai mudar tudo! Começo escrevendo a letra R! E depois eu a preencho! Em seguida desenho uma linda flor! Depois um rosto! E o corpo! Ficou bonito! Mas precisa de um pouco mais de cor! A aula de artes é muito melhor que a de ortografia! Eu deveria fazer isso mais vezes! Agora preciso de algumas gotas de chuva! Você acha que pode desenhar o contorno do casaco? Uau! Sim! Vou tentar! Isso é muito mais fácil! Uau! Incrível! Você está vendo isso? Excelente trabalho! Eu sabia que você conseguiria! Isso é para você! Isso é o melhor que você consegue, hein? Espere! Estou prestes a causar muita dor, Jared! Chegou a hora da aula, turma! Pare com essa bobagem agora mesmo! Podemos começar! Hoje quero que vocês façam um desenho! Uh! Legal! Chato! Hum! O que a Madison está fazendo? Não consigo pensar em nada! Quero dizer, a arte não faz sentido! Acho que é melhor eu fazer alguma coisa! São muitas as opções de tinta! Oh! Que frustrante! Espere um pouco! Você já terminou? Vamos, pense! Já sei! Posso usar a minha corrente! Pintei uma tela com tinta branca! Agora espalho a corrente em diferentes posições e ângulos! Em seguida, pingo tinta colorida nela! Vou alternando as cores em toda a volta! Puxo a corrente por esse anel de metal! A tinta vai se movendo! E criando um padrão único! Eu sei! Ficou muito legal! Podem aplaudir agora! Do que você está falando? Uou! Isso é muito legal! Mas! Mas! Meu unicórnio é mais bonito! Você sabe disso, né? Jared! O uso das cores! A emoção! Eu sabia que aí dentro havia um gênio artístico! Hum! Ficou bom, Madison! Aqui estão as notas! Acho que isso é justo! Bravo, Jared! Parabéns! Mas! Mas! Eu sou a talentosa! Não mais! Com amor, prof! Muito amor! Por que está demorando tanto? Vamos lá! Rápido! Não posso ficar aqui esperando o dia todo! Passando! Ops! Tem uma parede aqui! Hehe! Esfaz cócegas! Eu adoro consultório do dentista! Jared! Fique quieta! Ah, o que você disse? Oh, pare com isso! Podemos vir aqui todas as semanas! Jared! Não faça isso! Uh! O que é isso? É tão macio e fofinho! É como receber um grande abraço de um urso de pelúcia! Ah, sim! Arrasando! Não tão rápido, meu jovem! Sente-se! Chega de travessuras, entendeu? Vamos desenhar alguma coisa! Oh! Gosto muito de desenhar! Observe isso, docinho! Uau! Começo desenhando pequenas linhas na página! Vou usar cores diferentes e organizar elas em um círculo! Agora adiciono um ponto preto na parte superior de cada linha! Enquanto eu uso uma caneta mais fina para desenhar linhas menores! Parece um grupo de pessoas! Farei com que elas se deem as mãos! Posso usar um lápis para acrescentar sombra! E esfumar o lápis dá um efeito melhor! O que você achou? Ficou bom, não? Uau! Isso é muito legal! Agora é sua vez, querido! Desculpa pela demora! Ah! Você está aí! Entre! Você pode me dar um... Não importa! Tenho que ir! Venha, querida! Devagar, papai! Mas o concurso! Preciso que ele fique perfeito! Você é muito talentosa, querida! Mas vamos! Precisamos ir! O relógio está correndo! Não me pressione! Papai, espere! Uau! Oh, não! Minha garotinha! Está tudo bem? O papai está aqui! Não está! Meu desenho está arruinado! Veja! Sim, parece terrível! E quanto ao concurso? Que horas são? Oh! Pense! Deve haver algo que possamos fazer! Já sei! O papai vem em socorro! Farei um desenho com as duas canetas! Será como uma imagem espelhada! Nunca imaginei que pudesse fazer isso! Pronto! Já terminei! Muito bom, não? Uau! Eu adorei, papai! Agora entre lá! Estou logo atrás de você! Estou aqui! Estou aqui! Uau! Não posso acreditar! Eu sabia que você conseguiria, querida! E tudo isso graças ao meu incrível talento! É hora de criar a minha próxima obra-prima! Essa tinta deve ser suficiente! Agora vou espalhar! Oi, querido! O banho estava ótimo! É melhor secar o meu cabelo! Não há nada como o vento soprando em meus cabelos! Mamãe! Cuidado! Talvez eu experimente um novo visual! Ei, cuidado! Eu gosto desse boné! Uh, está ficando bom! Não! Mãe! Você arruinou minha pintura! Por que você fez isso? Tem ideia do que fez? Hum! É melhor assim! A culpa é toda sua! O que devo fazer agora? Ai, querido! Me desculpe! Não me dei conta! Não se preocupem! Vou melhorar as coisas! Acho que tive uma ideia! Dê uma olhada nisso! Coloco tinta acrílica em uma tela! Vou derramar em um círculo! E vou usar diferentes cores! Em seguida, espalhe o produto com o secador de cabelo! Assim, posso criar um padrão de onda! A tinta vai se misturando e criando algo especial! Mãe! É! É incrível! Eu sei, querido! Mas não conseguiria fazer isso sem o secador de cabelo! Uau! É tão inteligente! Estou inspirado! Vou pintar alguma coisa! Esse é o espírito! Ah, não tão rápido, mãe! Vou precisar disso! Ah, tudo bem! Acho que vou ter um dia de cabelo ruim! Esse bolo não deve demorar muito pra assar! Acho que devo começar a limpar! Mamãe! Mamãe! Veja! Bem que podíamos sair de férias! Dá uma olhada nessas areias douradas! O que você acha? Eu poderia tirar férias! Só preciso verificar uma coisa! Hum, estou com pouco dinheiro! Quero dizer, somando os voos à hospedagem! Não! Isso não vai acontecer, Jared! Ah, é tão injusto! Tudo bem! Vou imaginar que estou em uma ilha tropical! Sinto muito, querido! Tenho algo pra você! Talvez isso possa animá-lo! Dê uma olhada! É uma concha da praia! Espere! É bonita! Mas você não vai me comprar com uma concha! Achei que isso fosse funcionar! E agora o que vou fazer? Deve haver alguma coisa! Espere um pouco! Talvez eu possa usar esse papel alumínio! Coloco tinta em uma tela e depois amasso o papel alumínio! Passo o papel alumínio pela tinta! Assim todas as cores se misturam! E formo um efeito texturizado! Depois posso acrescentar mais detalhes! Como essas conchas! É como estar na praia! Quase posso ouvir as ondas batendo na areia! Jared, veja isso! É bem tranquilo, não é? Uau! Quero tanto me bronzear! É ótimo, mamãe! Mas não são férias, não é? Espere! Tive outra ideia! Precisa de um cartaz de vênios! E agora esperamos! Aham! Um cliente inocente! Quer dizer, um comprador interessado! O que aconteceu aqui? Ficamos ricos! Isso significa que podemos... Ai meu Deus! Você é a melhor mãe do mundo! Espere por mim! Você precisa começar a pintar quando chegarmos em casa! Já estou planejando nossa próxima viagem de férias! Ha! Esperamos que este desafio tenha te inspirado a criar suas próprias obras de arte! Mas quem você acha que produziu trabalhos melhores? Conte pra gente nos comentários! Compartilhe este vídeo com seus amigos! E não esqueça de se inscrever em nosso canal para conferir mais conteúdos legais! Tchau!